Na noite desta terça-feira, 21 de outubro de 2014, o incêndio destruiu mais um estabelecimento comercial em Feira de Santana. Manancial, peças e acessórios. Segundo informações, provavelmente um curto-circuito acabou pegando fogo. O corpo de bombeiros, por aproximadamente três horas, tentava debelar as chamas. O estabelecimento ficou totalmente queimado. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.